Ai, será que esse creme é bom, moça? Você conhece, entende? Não, minha pele tá muito ressecada. Será que ele é bom? Ah, já usou? Ah, então eu vou experimentar pra ver se é bom. Parece ser muito bom, minha pele ficou massinha. Olha só. Bem bolada a pegadinha, bem bolada, bem bolada. Vamos rir, vamos rir. E você também, né? Você deveria identificar, pelo amor de Deus. Gente, você mesmo falou que o creme era bom, porque você indicou o creme? Sim, moça, moça. Puxa filha, a gente tá ligado um pouco. Deixa eu passar o meu creme aqui, deixa de ser rata. Não, não deixa você passar, não. Você pode passar em outro corredor, porque eu tô comprando o creme. Ah, tá bom. É a dona do supermercado agora. Eu vou procurar o gerente daqui desse mercado. Ai, chama quem você quiser. Lógico, porque isso daqui não se faz, imagina. Maravilhoso, obrigada pela indicação. Ah, não, não, não. Tá, continue usando, porque sua pele tá horrorosa. Ah, tudo que eu precisava. O que é isso? Tudo que eu precisava era hidratar essa pele, menina. Você é louca? Oi? Você é louca? Como assim? Você falou comigo? Meu Deus do céu, onde você tá? Você está onde? Meu Deus do céu. Você acha que tá na sua casa? Mas eu tô passando o creme. Minha pele tá ressecada. Você tá olhando? Por quê? Eu tô olhando porque eu tô cuidando da minha pele, coisa que eu deveria fazer. Louca, louca. Toma aqui, olha. Só louca. Pega pra você. Olha, olha só que loucura. Deveria cuidar da sua pele. Vamos embora. Deveria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois você volta, amor lindo. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.